Carregando! Carregando! Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Instalando o tapete de armadilha. O inimigo encontrou o contêiner biológico. Coloque o tapete de borneja. Posicionando arame façada. Mentre vocês estão primeiramente создando o soldado. Azul электrícula foi antes do Tom Lano das 18idades. O drone inimigo localizou o container biológico Recarregando! O drone inimigo localizou o português Prefina qualquer forma de que os inimigos protejam o container biológico Vamos lá! Você entrou numa zona descontrolada Saia agora mesmo Eles te descobriram Revolta o policial C4 plantado Que é esta um inimigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Localize o container biológico. Faltam 10 segundos. Cinco segundos para inserção. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para combater. Vamos lá. Vem agora! Atenção a acessar o ponto. Atenção a acessar o ponto. Atenção a acessar. Atenção a acessar o ponto. 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 Atenção a acessar. Atenção a acessar. Atenção a acessar.